A CIDADE NO BRASIL 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 A MÃO, FAMÍLIA, A MÃO JESUS É REI 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 A VIZINHA FOFOQUEIRA VAI LAMAR ROPA NO TRUMP O QUE VOCÊS QUEREM VER? SANGUE! O VIZINHA FOFOQUEIRA VAI LAMAR ROPA NO TRUMP O QUE VOCÊS QUEREM VER? SANGUE! O assunto do outro round era a baleia Só que eu sou mítico E o seu estado depois da batalha é crítico A baleia vive no oceano Só que eu vim pra batalha sou agressivo Eu não vim ser pacífico Ae, vê se você entende? Fazendo o freestyle claro né meu mano Hoje é sua morte Eu até falei de oceano pacífico Nem tô de gola polo Mas te mando pro polo norte Realmente não é oceano pacífico Trocadilho tá mó ruim Então seja mais específico Cê sabe que o freestyle meu mano aqui sempre é boa Falou de intestino delgado num improvisado Eu venho pra batalha Sabe que é meu legado E aqui eu faço o meu legado Eu tô aqui nessa batalha Pra bater filho de delegado Fala isso Eu roubo o coração Só que você perde cê não tem pulmão É intestino né meu mano Só que eu uso as razões Eu vim rimar igual café rimando com três corações Ho wo 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 Ei, 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 ei Sabe que isso é freestyle, é o bom free Vou te falar, já escutei essa rima do Yonggi Fechou? Esse é o credente Cê rima com três corações, mas você é só café com ney Sinceramente, você nem é MC Cê fala de Yonggi, só que o freestyle agora não lasca É Yonggi, não é Yonggi, o meu tiro nunca mais, cara Sabe que eu rio complicada, tipo fórmula de máscara, fechou? Você falou que eu não sou MC, hoje cê é baneia e eu vou servir sushi Falou de fórmula de máscara, só que pra rimar antes a gente Até tirou a máscara, falou de máscara nessa sessão Então faz a fórmula de máscara pra ver se encontra o X da questão E eu te chamo pro Cizum, falou de fórmula, eu tô pique Fórmula 1 Fechou? Aqui é sem besteira, hoje eu vim pique, vete o sangalo e tu vai comer poeira E aí, resenha? E aí, resenha? Vamos parar a resenha um pouquinho rapidinho Quem achou melhor as rimas de P.D. passar barulho? Uoooooooh Quem achou melhor as rimas de Atena passar barulho? Uoooooh Repetindo e confirmando, P.D. Uoooooh Atena? Uoooooh Segundo figurinha Segundo figurinha 2 Gatos 3, 2, 1 Ateira para a próxima É isso É isso Vântico